Eu queria pedir a sua opinião, assim, se você deixasse uma mensagem para o pessoal que está começando agora, para a busca espiritual e tal, que conselho que você gostaria que o Valdir de hoje desse para aquele Valdir lá atrás, que está começando numa busca espiritual? Que conselho que você gostaria de ter ouvido? Bom, primeiro, não vamos no canto da sereia. Primeiro, quando a mediunidade bater, quando você ver que realmente precisa fazer um trabalho espiritual, que a sua estrada espiritual está dentro de um templo de Umbanda, procure saber primeiro quem é e quem são as pessoas que você vai conviver espiritualmente ali naquele local. Tenha humildade de aprender e tenha sabedoria de ensinar. Eu estou aprendendo a cada dia que passa, Marcelo. A cada dia que passa, eu aprendo mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E também procuro passar da mesma forma para a minha vida. Então, o conselho que eu dou é ter a humildade de saber aguardar o momento, de procurar saber e também ter atitudes dignas de um espiritualista. Não é só necessário fazer uma ajuda para um irmão ou para um desconhecido, mas é saber de você. Aí entra uma coisa meio maçônica. É você se lapidar dentro daquilo que você está querendo entrar, na seara que você está entrando nesse momento. Por isso, a lapidação e a humildade vai fazer parte da sua estrada, da pavimentação da sua estrada dentro da espiritualidade.